Deus seja louvado para sempre e eternamente. Estamos aqui preparando-nos para dentro de instantes termos esta live com uma entrevista muito especial com o homem de Deus, cujo coração está ardendo por evangelismo, está dominado por uma paixão pelas almas. Eu estou agora aguardando o sinal aqui do pastor André para que o convide a fim de estar conosco nesta live. Pastor André, estou pronto aqui, pode apresentar-se. Quando o seu nome aparecer aqui, eu então o convidarei para esta live. Muito bem. A qualquer momento vamos ter o pastor André conosco. Estou aqui já, Mão Renato, mais cinco pessoas. André Seabra, Presbítero Ricardo, Rodrigo Silva, João Lima. Olá, muito bem. Estou aguardando a presença do pastor André Ornelas para nós começarmos esta live. Uma pergunta que já foi feita aqui, se eu vou estar nos Gideões este ano? Não, irmão e irmãos amados. Eu não estarei presencialmente nos Gideões este ano. Estou aguardando, estou aguardando o pastor André para que o convide a fim de integrar aqui a nossa live. Pastor André Ornelas, estou pronto. Muito obrigado. Aquele é vindo em Camburu, muito obrigado. Mas não estarei, amado irmão. Não tenho planos para estar lá. Não tenho planos. Muito bem. Muito obrigado. Estou aguardando a entrada do pastor André. Manuel Pita já está presente, meu querido irmão, lá de Salvador, Bahia. Pastor André, aguardando a sua entrada aqui. André Ornelas. André Ornelas, irmão André. Manda um abraço para Toronto, pessoal de Toronto, que serve a Deus. Aleluia. Apareceu aqui o pastor André. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos juntos, estamos prontos. Bendito seja o Senhor para sempre e eternamente. Amém. Deus, meu pastor, que alegria, que honra, mais uma vez, poder estar junto com o Senhor. Creio que estão todos nos ouvindo. O Senhor está me ouvindo bem? Eu estou me ouvindo bem. Os nomes estão aqui desfilando na tela. São irmãos em Cristo, nossos preciosos amigos. Amam a obra de Deus. Quero estar conosco nesta live. Muito bem. Pastor André, eu vou lhe pedir a gentileza de orar ao Senhor. Pedindo que nos conduza, segundo a orientação do Bom Espírito, para esta live preciosa. Por favor. Amado Deus, como é bom estarmos na Tua presença, Senhor, através deste meio de comunicação tão maravilhoso que o Senhor proveu nesses últimos dias, para podermos, Senhor, comunicar a Tua Palavra, comunicar o Teu Espírito, comunicar aquilo que o Senhor tem derramado dentro dos nossos corações para dias tão preciosos e importantes desde hoje. Obrigado pela vida do nosso querido pastor Gesiel Gomes, Teu servo, Senhor, bem levantado desde a infância, Senhor, com o ardor pela Tua Palavra, pelas almas, Pai, pela obra do Senhor. Que todos os que estiverem conosco, presentes nesta live, possam, Senhor, ser grandemente abençoados por Ti, que o Teu Espírito Santo possa enchê-los, assim como encher a cada um de nós, para falarmos aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos nesta noite. Amém. Amém. Bom, nós queremos dar as nossas saudações cordiais a todos os amados irmãos e preciosos amigos que estão visualizando agora, acompanhando esta live que nós estamos fazendo, para glória de nosso maravilhoso Deus e para a expansão de Seu reino aqui na Terra. Amém. Mais ou menos dois meses, dois meses atrás, o pastor André esteve falando comigo por telefone e me disse que estava com plano, que eu achei extraordinário, achei alguma coisa revolucionária, no melhor sentido da palavra. Ele sentiu de Deus e realizar cruzadas evangelísticas aqui nos Estados Unidos, nos estados da costa leste deste país, ele vai falar depois detalhadamente sobre isso. Sabe, meu coração se encheu de grande gozo, a minha alma ficou tomada de um grande regozijo, porque quando eu encontro um jovem obreiro interessado pela salvação das almas, então eu digo o seguinte, a causa não está perdida. Aleluia, porque há muitos adorrecidos, há muitos indiferentes, há muitos realmente que não estão pensando em almas, a não ser na sua própria. E quando vimos ou ouvimos dizer de alguém que tem esse sentimento, alguma coisa tem que acontecer. Muito bem. Passados estes dois meses, agora recentemente, quatro ou cinco dias atrás, eu recebi uma nova informação do pastor André. Ele está planejando a realização de uma cruzada evangelística, é um país da África. Também falaremos sobre isso, ele vai falar com toda liberdade sobre isso. Bom, evangelismo nos Estados Unidos, evangelismo na África e evangelismo no Brasil, isso é só para quem tem o coração ardendo. Oh, aleluia! Isso é para pessoas que descobrem naturalmente o significado verdadeiro do evangelho. É um puro egoísmo quando nós, depois de salvos, não nos lembramos das outras pessoas que também precisam ser salvas. Com essas duas importantes notícias, de evangelismo aqui nos Estados Unidos e de evangelismo na África, eu senti um desejo muito forte e convidei o pastor André. Ah, André, você aceitaria que nós tivéssemos uma live para conversar sobre isso? Ele não te entobiou e imediatamente disse, estou pronto. E acertamos para este momento. Quero dar graças a Deus pelas pessoas que estão já participando deste momento tão especial e quero acreditar. E porque eu quero acreditar, porque estou acreditando e eu quero declarar que alguma coisa vai acontecer no coração de quem estiver acompanhando esta live, porque Deus vai falar, porque Deus vai dizer alguma coisa que está no coração dele e ele está repartido conosco. Muito bem. Pastor André, nós vamos dividir esta nossa live em três partes. Amém. Na primeira parte, eu gostaria que o irmão falasse sobre o seu plano de evangelização aqui nos Estados Unidos e o que já aconteceu, o que vai acontecer. Então, nós teremos uma segunda parte. Nessa segunda parte, nós vamos entrar em um sentido mais amplo, mais amplo, mais amplo, falar sobre cruzadas evangelísticas. E eu quero repartir, ainda que um pouco rapidamente, umas experiências relacionadas com cruzadas evangelísticas. Porque a geração passada conheceu cruzadas. A geração atual não conhece muito bem, não. É uma questão de história. É quase uma questão de museu. E Deus nos guarde de cruzada evangelística, que seja assunto de museu. É assunto que tem que estar na prateleira para hoje. E na terceira parte, o assunto vai ser África. Ok? Então, nós vamos dividir em três partes. Estados Unidos, depois Brasil e depois África. Muito bem. Eu vou pedir ao meu nobre companheiro, colega de ministério, este homem de Deus, André Ornelas, eu vou pedir a ele que, por favor, se identifique, porque sempre há pessoas que não nos conhecem. Não é verdade, pastor André? Fique à vontade. Deixe o povo saber quem é o irmão e depois saberá o que está no seu coração. Por favor. Amém. Muito obrigado, pastor José, mais uma vez. Quero, para as pessoas que entraram depois do início aqui da nossa live, quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor José, pelo ministério que o Senhor deu ao Senhor, esse ministério maravilhoso da pregação do Evangelho. E eu sempre gosto muito de dar pelo menos um minutinho aí do testemunho, né? Eu, a minha família, toda a minha casa, fomos alcançados para Jesus através do ministério do Senhor. E nunca vou esquecer, como esquecer, né? O dia memorável em que o Senhor esteve na minha casa, lá em Massachusetts, na cidade de Somerville, já faz algum tempo, já faz alguns dias. Quase 30 anos já se passaram, quem diria, né? E naquele dia o Senhor pregou o Evangelho para mim pela primeira vez e ali o Senhor Jesus veio ao meu encontro e eu tive um encontro maravilhoso com Jesus naquele dia e fui salvo. Daquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida foi literalmente transformada. Eu era apenas um jovenzinho de 21 anos, né? E Deus, naquele dia, o Senhor me encheu de uma forma extraordinária e desde os primeiros minutos, eu diria, desde os primeiros instantes da minha vida com Jesus, eu já comecei a sentir arder dentro da minha alma essa paixão pelas almas. Por quê? Porque eu senti a paixão de Jesus pela minha alma. E isso nunca, graças a Deus, já se passaram quase 30 anos, mas isso sempre esteve ardendo dentro do meu coração. Então, eu sou hoje o pastor André Ornelas, né? Sou pastor já há alguns anos, congrego aqui na ABBA International Church, junto com o meu querido pastor, pastor Cleverson Oliveira. E temos servido ao Senhor durante todos esses anos. Uma boa parte em Massachusetts, em Boston, e agora nos últimos 11 anos aqui na Flórida. Alô, pastor André. Que lindo, que lindo. Eu vou precisar que o irmão abra um pouquinho a caixa de segredos aí. Algumas das pessoas que estão nos ouvindo estão, naturalmente, altamente interessadas em evangelismo e ganhar almas, mas talvez se ressintam de uma coisa que aparentemente é simples, mas na verdade pode chegar a ser complexa. Estou me referindo a estratégias de evangelismo. Por causa dessa dimensão do evangelismo, estratégia de evangelismo, eu vou pedir que o irmão, se sentir a vontade para falar, eu queria que o irmão descesse a detalhes como foi mesmo aquela noite de sua decisão para Cristo. Primeiro eu lhe pergunto, o irmão aceitou Jesus em um templo? Não, não, aceitei. Não, foi eu em templo. Então, é possível ganhar almas fora do templo, certo? Perfeito. Foi pelo rádio? Não, não foi pelo rádio. Foi pela televisão? Não, não sei, não. Foi um caso... Conta aí, conta com detalhes. Alguma... Eu sinto no meu coração, pastor André, que algumas pessoas vão captar esta experiência e podem ser usadas por Deus para alguma coisa que me ante. Conte a sua história. É uma história de ouro. Aleluia. Foi sem dúvida alguma o dia mais feliz da minha vida. Naquele dia, a minha mãe era ainda recém-convertida. Ela convidou o senhor para vir à minha casa para um jantar. Mas, na verdade, esse jantar, ele era um jantar já preparado por Deus para ser uma mesa da palavra de Deus sendo compartilhada naquele dia. Humanamente era um pretexto. Era um pretexto, né? E eu tinha um grupo de amigos muito grande. E, é claro, a gente, na época, convidar a ir a uma igreja evangélica era algo que não estava no nosso dia a dia. Então, a minha mãe, com a sabedoria que Deus a deu, logo nos primeiros dias de fé, ela teve essa ideia maravilhosa de fazer um jantar na minha casa e convidar o homem de Deus para estar ali levando a palavra do senhor e levando o evangelho de Cristo, né? E foi ali, naquela sala, logo após o jantar, que nós nos reunimos na sala da minha casa no dia 15 de outubro de 1994 na cidade de Somerville, em Maceió. Pastor, foi alguma coisa assim formal? Um pulpozinho? Um estilo de culto? Como é que foi mesmo? Não, na verdade, foi muito informal. Muito informal. O senhor e a irmã Mauro estavam ali com a gente, claro, durante o jantar, nós conversamos, sentimos muita vontade com o senhor falando, sempre falando das coisas de Deus. Logo de cara, eu já me senti atraído pela maravilha que é a palavra de Deus. E logo em seguida, fomos para a sala e ali o senhor começou a falar de números. O que significa os números na Bíblia? Olha, veja bem como é que Deus é maravilhoso. E quando o senhor começou a falar o que os números significam na Bíblia, ali eu já senti o Espírito Santo realmente me tocando de uma maneira como eu nunca tinha sido tocado antes no meu coração. E logo em seguida, o senhor começou a falar de Jesus. E quando eu percebi, eu já estava em prantos, a minha alma, o meu espírito já estava sendo derramado na presença do senhor. E eu só me lembro que eu senti o desejo, o forte desejo de entregar a minha vida a Jesus naquele momento. E eu não sei se eu lembro, mas sei quando eu me ajoelhei na frente, estava em prantos, né? Chorando muito. Diga-se de passagem, eu era uma pessoa que sofria muito com depressão. Então, naquele dia, o Espírito Santo me encheu de uma forma tão grande, pastor Gesiel, que naquele momento eu senti sendo literalmente arrancado de dentro de mim, tirado de dentro de mim, toda a opressão. Aleluia! Aquela coisa terrível que eu sentia. Eu sentia literalmente um peso nas minhas costas que parecia que tinha um elefante em cima de mim. E eu me senti leve, leve como uma pena. E eu tive a primeira experiência espiritual com Deus naquele momento, que eu sentia como se eu estivesse crescendo, crescendo, crescendo. E eu via tudo pequenininho lá embaixo. E eu falei, meu Deus, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. O que é isso que eu estou sentindo de tão maravilhoso? Foi quando o senhor, então, Deus lhe deu a orientação naquele momento de fazer o convite, o apelo, se eu queria aceitar Jesus como senhor e salvador da minha vida, que foi exatamente o que eu fiz ali na sala da minha casa, sem formalidade nenhuma. E o senhor veio ao nosso encontro ali. O pastor, e quanto tempo levou entre aquela noite e o seu batismo em águas? O pastor levou, não levou muitos dias. Deve ter levado mais ou menos, no máximo, um mês. Porque estava tendo, a igreja estava... Aí sim, eu fui para a igreja, comecei a me envolver na igreja e já logo me ingressei na mocidade da igreja. E ali estava sendo preparado o próximo batismo, que seria em algumas semanas depois. Se eu não me engano, pastor, deve ter sido umas quatro, cinco semanas depois. Bom, são experiências que podem se transformar em lições, devido à importância do seu exemplo para outras pessoas. Eu creio que há evangelistas nos assistindo, há pastores, há outros tipos de obreiros, pessoas que querem sempre saber de que maneira Deus está trabalhando. Então, não existe um método único para levar as pessoas a Cristo, certo? Não existe isso. Alguém acha que tem que ser num culto formal e tem que entrar com aquela mensagem já direta? Não é isto. É aproveitar todas as... Oportunidades. Fale sobre oportunidades, então. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, pastor Gesel, nós vemos isso muito bem claro, né? Você vê que a igreja primitiva, as experiências que os primeiros cristãos tinham, era bem diferente do que hoje nós vivemos nessa questão de formalidade, né? Nós vemos que em cada lugar onde eles chegavam, em cada oportunidade que eles tinham, eles apresentavam a Jesus, né? E como eles estavam cheios do Espírito Santo e apresentavam a Jesus, não importava qual era, vamos dizer assim, a liturgia. O que mais importava era a pessoa que estava sendo apresentada, que é o Senhor Jesus. Então, eu falo muito isso com a minha esposa, que Deus está sempre proporcionando a nós oportunidades de compartilharmos a Jesus Cristo com as pessoas, né? E, às vezes, isso vai acontecer da maneira mais improvável que você imagina, né? Às vezes, é uma oportunidade tão singular, tão única, e que vai ser aquela única oportunidade de você falar de Jesus para uma pessoa. Eu creio, pastor Gesel, que aquele dia que aconteceu a minha conversão na minha casa foi exatamente isso que aconteceu. Deus, ele deu uma oportunidade diferente de, vamos dizer assim, de um culto dentro de uma igreja, mas não deixava de ser um culto porque Deus, o Senhor, está presente, né? Então, é isso. Amém. Então, fica este exemplo para pessoas que querem ganhar almas e estão atadas, estão inibidas, estão ainda indecisas sobre o que devem fazer. Aproveite a porta que Deus abrir e entre por ela. Agora, quero também deixar bem claro algo que pode lhe ajudar meu irmão e minha irmã. Principalmente, se você é um novo crente e tem sonhos de evangelizar. Você vai ouvir coisas lindas daqui para frente, tão lindas quanto essa que vocês estão ouvindo agora, mas ouça-me. Você vai ouvir a palavra de formação de um homem que está disposto a fazer evangelismo em qualquer parte do mundo. Mas note o primeiro ponto. Como tudo começou? Com uma experiência de salvação. Primeira coisa que você tem que fazer. Se você quer ganhar almas, veja se a sua já está ganha. Se você quer que as pessoas se transformem, veja se você já é transformado. Porque cegos não podem guiar outros cegos. Famintos não podem alimentar outros famintos. Agora, quem está na luz tem facilidade de trazer os que estão nas trevas para a maravilhosa luz. Passado este tempo, o irmão tem desempenhado várias tarefas para o reino de Deus. Mas agora, especificamente, seu coração está ardendo por evangelismo nos Estados Unidos. Como é que é isso? Diga o plano que Deus lhe deu. Diga o que já aconteceu. Nós queremos celebrar. Celebrar. Bom, então vamos passar para frente aí para o mês de outubro do ano passado. Ok. Em outubro do ano passado, eu estava passando por um período em que eu acho que todo evangelista tem esses períodos, né? De você ficar... Senhor, e agora? Qual é o próximo passo? O que o senhor quer que eu faça daqui para frente? Qual é a próxima estratégia que o senhor quer me dar? E eu estava num período de oração e o senhor me visitou, pastor Gisiel. Me visitou de uma forma muito poderosa. Amém. O senhor sabe que, às vezes, nós temos algumas experiências com Deus que elas são, assim, muito marcantes, né? Sim, em parte dessa. E essa foi uma dessas experiências muito marcantes que eu tive. E naquele dia, o senhor falou muito forte comigo, que era para eu voltar a fazer os trabalhos de evangelismo que eu fazia alguns anos atrás. E era tempo de pôr o pé na estrada novamente. E isso, o senhor começou a ministrar no meu coração e foi ficando cada vez mais forte, mais intenso aquele sentimento dentro do meu coração. Eu comecei a ver, realmente, assim, a sentir a urgência, a urgência da obra do evangelismo que, nesses últimos dias, nós estamos aí vendo, praticamente, está sendo escrutinado diante dos nossos olhos, tudo que está apontando para a volta de Jesus. Então, o Espírito Santo falou comigo, meu filho, é hora de voltar a ganhar almas em uma escala maior, porque o tempo está ficando cada vez mais curto, né? E aí foi quando eu fui despertado novamente e eu falei, Senhor, então me dá uma estratégia. O que o senhor quer que eu faça agora? Aí o senhor disse para mim assim, eu vou abrir as portas para você fazer uma cruzada evangelística em cada estado da costa leste dos Estados Unidos. Na hora eu falei, amém, Senhor, eu recebo essa palavra e creio que o senhor vai fazer isso. E falei, Deus, eu vou começar a fazer alguns contatos. Vou começar a fazer alguns contatos. Pastor, quando eu comecei a fazer os contatos, para a minha alegria, né? Eu comecei a sentir, assim, um feedback das pessoas, né? Dizendo, Pastor André, nós estamos precisando. Nós estamos precisando. Nós estamos precisando. E a cada contato que eu fazia, e o Espírito Santo falava, tá vendo, meu filho? É a urgência dessa hora, né? E aí, para a gente não tomar muito tempo, comecei a marcar, então, cruzadas, né? Em igrejas de pastores amigos. E já realizamos uma cruzada em New Hampshire, já realizamos cruzadas em Massachusetts, já realizamos cruzadas no estado de Connecticut. Agora, na próxima semana, vamos estar em Rhode Island e de volta também em Massachusetts, numa outra igreja. e já temos várias cruzadas, já marcadas para as próximas semanas, né? Temos cruzadas marcadas em Virginia, temos cruzadas marcadas para Nova York, temos cruzadas marcadas para aqui na Flórida, e estamos fazendo contatos agora com pastores em New Jersey, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Maryland, e Georgia, né? Que são os estados que ainda vamos agendar. Mas eu estou tendo que fazer as coisas agora, está acontecendo com tanta velocidade, que agora temos que fazer as coisas com bastante cautela para não, para ter o espaço, né? Em que nós precisamos ter para cada evento. E é assim que Deus tem feito. Eu senti na verdade, pastor, em outubro do ano passado, é que o id de Jesus, ele começou, ele tomou em mim novamente uma forma tão grande, tão grande, maior do que qualquer outra coisa na minha vida. Por isso que eu falei, eu vou... As pessoas que nos conhecem sabem que eu também sou um homem de negócios, né? Um empresário. Mas eu falei, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão, porque agora não há mais tempo. Agora, o maior negócio e o que eu preciso fazer agora são os negócios do Pai. E não há negócio maior do que ganhar almas para Jesus. E nessas cruzadas que nós já realizamos, pastor Gesiel, o Senhor tem salvado muitas almas. Glória a Deus. Temos visto muitas almas que estão sendo salvas pelo Senhor. E muitos milagres. E eu vou apenas citar um aqui, porque são vários, mas eu quero citar um aqui, na cidade de Danbury, em Connecticut. E ali foram umas oito, nove pessoas, oito pessoas aceitaram Jesus. Nós que vivemos aqui sabemos o significado disso. Sim, já estive em cruzadas onde milhares de pessoas aceitaram Jesus, mas aqui na América, o Senhor sabe, eu fico aqui em um evento e ver oito pessoas aceitaram Jesus é tão grande quanto, né? É sim. E ali, eu vi, pastor Gesiel, foram duas coisas assim que me tocaram demais o coração. Uma foi que uma senhora de descendência portuguesa, uma senhora já de idade, ela veio ao evento, né? A cruzada, convidada por alguém e ela veio numa cadeirinha de rodas e ela tinha um balão de oxigênio atrás e um respirador. e ela veio, quando foi feito o apelo, ela mesmo veio empurrando a própria cadeirinha dela até a presença do Senhor, entregando a vida dela para Jesus. E ali, na hora, o Espírito Santo falou muito ao meu coração, se você não estivesse vindo aqui, se eu não te trouxesse aqui para pregar o Evangelho, será que essa vida estaria sendo salva? E aquilo tocou muito o meu coração. E logo em seguida, uma outra mulher que estava ali, uma outra pessoa que foi, ela estava com um espírito de feitiçaria que tinha sido feito para ela e ela estava possessa com esse espírito e no momento da oração, ela colocou para fora algo muito feio que estava dentro dela, ela literalmente vomitou aquilo, aquela obra de feitiçaria, e Deus falou comigo, como eu fui na igreja primitiva, eu sou com a minha igreja, a minha igreja nos dias de hoje. O Senhor, a Bíblia diz que Ele cooperava com aqueles que estavam levando a Sua Palavra. Então, muito bonito isso. Amém. Glória a Deus. Então, já foram feitas algumas e outras serão feitas. Olha, quem sabe dos pastores que estão acompanhando ou algum vai desejar até contatar com o irmão para uma cruzada em sua igreja. Se for o caso, o que tem que fazer? É só entrar em contato comigo, pastor. Pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais ou pelo WhatsApp. Muitos pastores nos conhecem. Então, está aí uma grande oportunidade para a gente poder fazer esta parceria no Reino de Deus. Nós precisamos de marcar cruzadas em New Jersey, em Carolina do Sul, Carolina do Norte. Carolina do Sul já temos um contato, mas não impecamos. Sabe qual é a cidade que vão prever? Marro Beach. Você está dizendo? Eu estarei no Amiro Beach para a semana. Olha aí. Já é. Eu vou falar sobre isso. Aleluia. Pastor, não podemos perder as oportunidades. para pessoas, para pregadores que nunca participaram de uma cruzada, para pregadores que nem estão familiarizados com esta expressão cruzadas evangelísticas, uma palavra muito específica. Que tipo de mensagem se deve pregar em uma cruzada evangelística? Que tipo? Qual é a sua experiência? Qual é a sua forma de agir nas cruzadas? Totalmente cristocêntrica, como faziam os primeiros evangelistas. Felipe, ele desceu a Samaria e a Bíblia diz que ele lhes pregava a Cristo. Então, Jesus, Jesus, Jesus. Não tem outra forma de você, numa cruzada evangelística, ficar falando de outras coisas. Você tem que falar do Senhor, de quem ele é, o que ele faz. Então, e principalmente, como o senhor disse aqui no começo, o seu próprio testemunho do que ele já fez na sua vida. Então, a autoridade de falar acerca de Jesus, ela vem, ela existe baseada naquilo que você já vive com ele. Naquilo que o próprio senhor já tem feito e está fazendo na sua vida. Porque aí isso é irrefutável, isso é inegável. Então, o senhor, quem ele é, o que ele faz e o que ele já fez por você. Para que as pessoas que estão ouvindo, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, a palavra do senhor. Então, a fé é gerada nas pessoas, a genuína fé é gerada nas pessoas dessa forma. E o senhor confirma a sua palavra. Ele confirma com sinais, com milagres, com maravilhas e com salvação de almas. O Espírito Santo, ele age, ele opera de uma maneira tão gloriosa, tão maravilhosa quando você está entregando a Jesus para as pessoas. Porque isso foi uma outra coisa, o pastor Gisele, muito linda e que eu quero compartilhar aqui por uns instantes sobre o id de Jesus. Marcos 16, 15, todos conhecem, todo mundo, pregadores conhecem, mas o id que Jesus usou ali, a palavra id, ela é muito mais do que simplesmente ir. Quando nós estudamos um pouquinho mais profundamente, o verbo id, ele tem muito mais a ver com levar, transportar o que já está dentro de você. Então, uma coisa é você ir, outra coisa é você ir levando o que está dentro de você. Perfeito. A mensagem de cruzadas é levar Jesus que está dentro de você para as pessoas. Aleluia. Bom, estamos falando de evangelismo e agora estamos falando de cruzadas evangelísticas. Pastor André, para as pessoas que estamos assistindo e não sabem, eu gostaria de dizer que eu nasci num berço evangélico, eu sou filho de pastor. Agora, por uma questão, por um senso de justiça e por um compromisso com a verdade, eu queria dizer que até os meus 10, 15, 18, 20, 22 anos, eu não tive realmente experiências impactantes na área de evangelismo. A partir dessa data, 22 anos, aí no caso foi em 1962, eu comecei a conhecer uma nova dimensão da obra de Deus que é a obra de evangelismo em massa. Evangelismo é evangelismo em qualquer direção, em qualquer dimensão, mas o evangelismo em massa tem a grande vantagem de alcançar um número maior de pessoas. o mundo não pode ser, nós não conseguiremos ganhar milhares, milhões de pessoas uma a uma, nós nunca conseguiremos, nós temos que fazer alguma coisa que nos permita alcançar multidões, e se multidões de pregadores alcançam multidões de pessoas, então nós teremos realmente uma obra extraordinária. Pois bem, eu quero destacar aqui, para a glória de Deus, dois nomes de pessoas que marcaram o evangelismo no Brasil. Primeiramente, eu me refiro ao missionário, o saudoso missionário Bernard Johnson, não chegou a conhecer, não é? Não o conheci pessoalmente, mas já ouvi. Ouvi muito da sua história. Ele foi um ganhador de almas por excelência, excelência, excelência. Eu tive o privilégio de gozar da amizade dele, tive a oportunidade muito feliz de estar em algumas de suas cruzadas, homem extraordinário, ele era exatamente o que o irmão estava dizendo aí, perdão, quando ele estava ministrando, era Cristo. A mensagem é simples, assim como o Billy Graham. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, Jesus salva, escape do inferno. Isso que é mensagem para alcançar o pecador. Então, Bernard Johnson, o outro homem que Deus usou muito no Brasil para fazer cruzadas foi o saudoso evangelista Morris Cerullo. Eu quero deixar o meu depoimento aqui, para a glória de Deus, que foi assistindo uma cruzada com Morris Cerullo que Deus me moveu a mim mesmo e pôs dentro de mim um fogo ardente, muito forte mesmo, a respeito de cruzadas. É tanto que, quando terminou a cruzada de Morris Cerullo no Rio de Janeiro, os pastores da igreja a qual eu servia como evangelista, eles decidiram também criar uma equipe para cruzadas e Deus me deu o privilégio extraordinário de fazer cruzadas, inclusive em Gana, inclusive na Guatemala, inclusive na Bolívia, inclusive na Venezuela, inclusive na Colômbia e assim por diante. Louvado seja Deus. Pois bem, foi uma grande época, a época de Bernard Johnson, a época de Morris Cerullo. Houve outros, mas eu estou mencionando aqueles que foram realmente luminários. Agora, hoje, atualmente, nós estamos, o Brasil está se ressentindo da falta de pregadores da salvação, de pregadores que não estejam preocupados com o bem-estar financeiro, com o bem-estar psicológico, mas com a situação da pessoa na eternidade. E isso só a mensagem salvífica do Evangelho pode alcançar, pode suprir essa necessidade. Pois bem, eu gostaria que me recebesse uma pergunta para que os nossos visualizadores saibam. Nós dois já estivemos juntos em alguma cruzada no Brasil? Já? Graças a Deus. Para esse pessoal saber que Deus está trabalhando. nós estamos na continuação de alguma... Conta aí! Já tivemos a alegria de estarmos juntos em algumas cruzadas no Brasil e todas as vezes foram cruzadas marcantes, onde nós pudemos ver o Senhor salvando muitas almas e milagres. Não sei se o senhor lembra, em Muriaé. Muriaé. Na praça. Onde foi lindo o que Deus fez ali. Mais de centenas de pessoas vieram. Aquela que nós estávamos no caminhão? Aquela do caminhão. Isso! Jesus curou um senhor, não sei se o senhor lembra, que Deus lhe deu uma revelação sobre uma pessoa que tinha ido ali carregado e que tinha um problema de coração e que não podia fazer muita coisa e de repente o senhor revelou a pessoa, a pessoa veio à frente e naquele dia foi uma experiência linda, linda porque o senhor estava pregando com muita autoridade e o senhor pediu para que ele... O que você não pode fazer? Não posso correr, não posso andar rápido, não posso pegar peso. E naquele dia o Espírito do Senhor curou aquele irmão que não era irmão até aquele dia se tornou irmão naquele dia e ele corria como um jovem levantava... Inclusive uma das pessoas que ele levantou umas quatro, cinco vezes foi o meu sobrinho Nicolas que na época devia ter uns sete, oito anos já era bem pesadinho e este senhor ele até hoje ele frequenta a igreja ali em Moriaé é o obreiro na igreja é o obreiro foi curado naquele dia pastor Gisele os médicos ficaram estarrecidos porque ele depois foi fazer obviamente os exames e o coração dele estava como de um jovem e frequenta a igreja lá em Moriaé você pensa bem que coisa linda Gente essa obra não pode parar essa obra tem que continuar e se Deus nos abençoa nós dois quando estivemos lá naquela cruzada ele pode abençoar e usar pessoas que pastor André será que mostra sentido o que eu estou sentindo e algumas pessoas estarão inebriadas a partir de hoje não apenas com este perfume o perfume do evangelho mas estarão recebendo uma ousadia nova uma determinação será tomada por várias pessoas que estão conosco agora e vai surgir um batalhão depois de exército de pessoas para esta última hora para fazer uma obra sobrenatural extraordinária abrangente eloquente para a obra de Deus para a glória de Deus para o crescimento do rei Deus alguma coisa está acontecendo pastor André alguma coisa está acontecendo tem gente que está sendo tomada pelo Espírito Senhor agora aleluia se você está sentindo um toque no seu coração e você quer fazer uma entrega de sua vida a palavra de evangelismo escreva aí eu quero um já escreveu eu creio eu creio isso mesmo louvado seja Deus você é o homem que Deus está procurando você é a pessoa que Deus quer usar pastor André está sendo um instrumento de Deus mas ele é um agora mais nove são dez mais noventa e nove são cem mais novecentos noventa e nove são mil vamos permitir que este exército aumente as pessoas estão dizendo aí está acompanhando aí eu creio eu creio glória a Deus vai sair gente daqui hoje de sua própria casa do seu próprio lar depois desta live tomada pela unção de Deus para evangelizar muito bem já já estivemos eu me lembro por exemplo eu estive nós tivemos no Serapev na igreja em Campinas e eu me lembro que nós tivemos uma vez o irmão estava conosco o irmão ministrou naquele Serapev terminou no sábado e o irmão ficou para domingo para pregar foi um mal enxete não foi? foi você lembra? fala aí como é que foi aquele domingo meu Deus isso foi maravilhoso naquele dia Rafael Rafael Borges amigo da igreja igreja batista das amoreiras foi maravilhoso nós estivemos nós terminamos o Serapev no sábado ficamos para o culto no domingo e no domingo foi um dia que a igreja convidou muitas pessoas que não virem ao culto e isso é uma coisa linda pastor quando a igreja se envolve e traz pessoas ao culto de domingo principalmente pessoas que precisam ser alcançadas pelo senhor e naquele dia eu tinha recebido uma palavra muito linda no Serapev sobre isso também sobre a forma como o senhor queria estar me usando e naquele dia ministrei uma mensagem evangelística foi maravilhoso quando nós fizemos o apelo eu vi assim como cachoeira descendo as pessoas lá da como é que fala da parte de cima do segundo andar da galeria da galeria do e assim interessante pastor porque quando o Espírito Santo ele ele convence as pessoas você não precisa fazer tanto esforço né o esforço que a gente faz é o esforço de preparar a mensagem da oração antes de pregar né de estar com o seu coração realmente focado no amor pelas almas e você entrega aquilo que Deus te deu colocou dentro do seu coração quando você faz o apelo o Espírito Santo já trabalhou de uma forma poderosa na vida das pessoas e aí elas vêm de forma simples não é aquela necessidade de você ficar às vezes até forçando a barra né então foi lindo foram foram dezenas de pessoas que vieram a Cristo naquele dia e é gostoso porque eu volto muito lá né a igreja do pastor Rafael nosso amigo e todas as vezes que eu volto lá eu sei que o senhor sente muito isso também porque o senhor também muitas vezes quando volta em determinados lugares isso acontece muitas vezes e não tem nada mais gostoso se você voltar no lugar e falar olha eu aceitei Jesus naquele dia que você estava eu fico imaginando no céu como nós chegamos né e a alegria do senhor em primeiro lugar e de vermos ali as pessoas que o senhor Jesus nos usou para alcançar para eles para ele né gente eu creio que o espírito de Deus vai segurar vai manter as pessoas aqui em contato conosco ninguém vai precisar de sair correndo sair porque Deus está trabalhando de uma forma muito interessante me lembrando deste detalhe que o irmão está trazendo uma vez eu cheguei em Lisboa e lá os cultos por causa é um sistema de Portugal mesmo os cultos começam às vezes oito horas da noite oito e meia tem culto que começa às nove é um sistema de Portugal pois é nós chegamos no meu entendimento era um pouco tarde chegamos e havia um cidadão ali na porta quando eu desci do carro ele saiu de onde estava na porta e veio rapidamente e cumprimentou muito rapidamente que eu quero falar com o senhor eu estou aqui só para lhe dizer duas coisas o ano passado o senhor esteve aqui e pregou o evangelho do nosso senhor Jesus Cristo duas coisas aconteceram comigo primeira eu fumava muito eu quero dizer que eu não fumo mais segunda eu aceitei Jesus naquela noite e eu quero dizer que depois disso minha família também citou eu estou aqui só para lhe dizer que eu estou firme com Jesus isso não tem dinheiro que pague maravilhoso esse é o nosso maior galardão na terra porque o céu é outra coisa mas esse é o nosso o resultado da obra ele verá e ficará satisfeito isso profeticamente desrespeita Jesus nós já estamos provando disso atrás de mim hoje é possível ver nós temos um mapa hoje eu não estou fazendo live com a biblioteca por trás hoje é um mapa porque é o id porque nós estamos pensando no mundo alguns países estão desenhados ali nesse mapa que está por trás de mim e essa é a nossa visão aquela velha aquele velho slogan daquele homem de Deus o campo é o mundo a minha paróquia é o mundo a minha área de ação é o mundo nós falamos sobre os Estados Unidos cruzadas aqui na América que é lindo nós falamos sobre o Brasil Deus vai ainda despertar pregadores para fazerem cruzadas evangelistas eu quero usar um minuto eu espero que não vá dois um minuto somente para dizer o seguinte eu não posso dizer que sou contra quando os pregadores pregam sobre vitória vitórias temporárias eu não posso dizer que sou contra por que estão pregando baseados na Bíblia etc agora eu vou dizer uma coisa às vezes nós não temos condições de fazer o apelo em um culto porque os pregadores passaram para o público a imagem de que a igreja está fracassada de que a igreja está cansada de que a igreja está doente então nós temos cultos hoje cultos de libertação cultos de vitória cultos em que estamos trazendo o povo parece que o povo está na UTI gente se nós estamos precisando de conceito na nossa vida é que nós vamos evangelizar se os pecadores descobrem que nós estamos tão problemáticos quanto eles então o evangelista verdadeiro tem que ser o homem otimista o evangelista verdadeiro tem que levar uma mensagem de alegria uma mensagem de salvação e preocupar-se com as almas que estão perdidas agora saltamos nos Estados Unidos para o Brasil e agora vamos dar um salto mais distante ainda sua próxima agenda sua próxima visão está voltada para a África verdade diga o que está nos seus planos com respeito à África sim pastor Deus abriu uma grande porta para nós estarmos fazendo duas cruzadas no país de Guiné-Bissau no mês de outubro e nós temos ali missionários que já temos apoiado ao longo dos anos eu cito aqui o nome da missionária Giane e do missionário Jefferson Paiva são missionários que nós conhecemos pastor há muitos anos que nós tivemos a alegria de ganharmos para Jesus e isso foi são as primeiras das primeiras almas que ganhamos para Jesus Giane se converteu e foi para lá nos nossos reuniões ela foi já também marcada logo de cara na sua conversão ela já foi marcada pelo Espírito Santo com o ardor mesmo de ser uma missionária e resumindo a história da vida dela ela foi para Jocum ela fez cursos na Jocum de missionária e ela foi para Guiné-Bissau onde lá o Senhor colocou o coração dela naquele país juntamente com seu esposo e moram lá já há algum tempo e moraram lá antes depois retornaram para os Estados Unidos e voltaram para lá recentemente então eles fazem uma obra linda ali no país de Guiné-Bissau como tem vários outros missionários brasileiros que vivem lá e fazem uma obra muito bonita e Deus colocou no nosso coração de este ano nós estamos ali fazendo essas duas cruzadas e também ajudando a obra missionária então dos dias 16 a 24 de outubro nós vamos estar ali realizando essas duas cruzadas e estamos à expectativa de que Deus irá fazer coisas maravilhosas extraordinárias é um país que ainda é de predominância islâmica mas que está muito aberto para o evangelho é algo sim maravilhoso os testemunhos que nós estamos recebendo de lá já há algum tempo você vê as cruzadas são cruzadas para 10 mil pessoas 20 mil pessoas então Deus está fazendo algo maravilhoso no meio daquele povo ali e nós vamos então fazer parte disso no mês de outubro o irmão Irá sozinho ou alguém lhe acompanhará? não estamos indo pastor estamos formando uma equipe e eu tenho o prazer de anunciar aqui que o pastor Paulo Ferreira que deve estar conosco ali na live e a doutora Paula Ferreira que também tem missionários estarão conosco na nossa caravana amém estamos formando uma equipe realmente para estarmos ali na cruzada o senhor está convidado muito obrigado que previsão irmão terá de pessoas para ele que previsão tem de do número de pessoas nós queremos levar 10 pessoas o que 10 pessoas podem fazer em Guilherme de Sal meu Deus tomadas pelo fogo do espírito pela paixão missionária amém esses missionários nós lá eles desenvolveram um sistema de pendrive onde eles ali o senhor sabe muito bem como é isso onde eles baixam a bíblia nas línguas das tribos mandaram aqui passou uma foto satélite que registra aonde cada um desses pendrives estão sendo usados e eles adquiriram dezenas de milhares desses pendrives e eles é lindo 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 porque ele tem um sistema onde as pessoas conseguem quando ele está sendo usado ou já foi usado você sabe exatamente aonde que foi usado e é lindo porque você vê o país praticamente tomado olha que coisa linda impressionante 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 pastor André como se fosse um parêntese mas é dentro exatamente surgiu agora uma pessoa alguém postou aí um pedido para que nós oramos e Deus dê uma palavra e eu quero falar diretamente com essa pessoa meu irmão a palavra de Deus já está dada essas dificuldades que você está atravessando hoje essa insatisfação que domina o seu coração essa sensação de dúvida e de incerteza é porque você não se comprometeu ainda definitivamente com a obra de Deus assuma a sua posição diga para Deus meu senhor eu irei aonde quer que tu me mandes faça como Isaías fez eis-me aqui envia-me a mim faça como Jeríamos fez eu sou criança eu disse tu és criança mas eu vou te mandar e Deus vai tornar clara toda a situação de sua vida essa é a palavra de Deus para o irmão assuma um compromisso com o Deus siga os passos de quem foi antes de você e vá fazer o que eles fizeram e Deus confirmará a sua vida como confirmou a ditados agora uma pergunta se alguém nos Estados Unidos por exemplo sentir de Deus lhe dar algum tipo de apoio a essas cruzadas em Guiné-Bissau que tipo de apoio poderia ser pastor André? Pastor nós estamos abertos a receber o apoio das pessoas em oração em primeiro lugar queremos que todas as pessoas pastor Paulo Ferreira está aí que as pessoas nos ajudem em oração nada como você ter um exército de pessoas orando nos com a oração e guerreando conosco no mundo espiritual sabemos que nós estamos indo no mundo das trevas mesmo e a oração ela é fundamental jejum também quem puder nos ajudar jejuando porque nós entendemos existem castas de demônios que só com jejum e oração mesmo então primeiramente nós pedimos que as pessoas nos ajudem nessas duas áreas importantes se alguém quiser contribuir financeiramente também e Deus tocar no coração nós temos o ministério Cristo para os povos que é o nosso ministério e nós temos aqui uma conta bancária onde as pessoas podem nos ajudar eu tenho postado nas minhas redes sociais fazendo os posts e ali eu coloco aqui eu uso muito o sistema de Zelle que seria o Pix americano é o Pix americano e ali eu coloco então o nosso Zelle o nosso Pix aqui nos Estados Unidos onde as pessoas podem facilmente contribuir ou entrar em contato comigo pelas redes sociais ou pelo meu WhatsApp pessoas que nos conhecem e quando Deus toca no coração nós queremos ser um canal de bênçãos para as pessoas investirem e semearem na obra do Senhor eu quero deixar uma palavrinha pastor de 30 segundos aqui para alguém somente é você não vai encontrar um cenário perfeito você nunca vai encontrar as condições totalmente favoráveis aleluia você sempre vai estar sendo desafiado a abrir mão de coisas mas preste bem atenção nessa palavra que eu usei aqui porque essa palavra é importante o Espírito Santo quer que você entenda você pode abrir mão de coisas você não pode abrir mão da sua chamada você não pode abrir mão do plano e do propósito de Deus com a sua vida você não pode abrir mão daquilo que é a razão pela qual você existe você existe eu existo nós existimos para cumprir um propósito de Deus aqui na terra e você que tem essa chamada evangelística e por algum motivo você está sendo desafiado pelas circunstâncias da sua vida pelos problemas pelas circunstâncias que não estão favoráveis isso não pode ser o fator que vai impedir você de realizar aquilo que o Senhor te chamou para fazer como nós falamos aqui no começo comece evangelizando uma pessoa comece deixando o Espírito Santo de novo aleluia encher o seu coração a sua alma o seu espírito com essa alegria de você testemunhar de Jesus para as pessoas pastor eu quando eu aceitei Jesus eu jamais imaginava eu jamais imaginaria que o Senhor ia fazer o que está fazendo eu jamais foram são tantas coisas que foram acontecer ao longo dos anos tantas dificuldades tanta coisa que o diabo quis impedir o mundo quis impedir a nossa própria carne às vezes quer nos impedir também porque guerreamos contra a nossa própria carne e hoje eu fico vendo o que o Senhor mais quer de nós e isso aí é nós que temos que fazer o que o Senhor mais deseja de nós é que nós nos disponhamos sejamos dispostos aqui nos Estados Unidos nós temos uma palavra muito bonita em inglês é be willing estar disponível e se dispor para Deus olha é aí que Deus vai resolver tanta coisa e com todo carinho e respeito aqui sem querer criticar ninguém ou falar ele vai resolver muitas coisas que você não vai precisar nem fazer campanha porque você vai estar envolvido com ele envolvido com o evangelho envolvido com a pregação do evangelho e aí Deus faz tantas maravilhas tantas coisas lindas e você fala mas eu não eu não fiz campanha não mas o Senhor ele pelejou por você o Senhor agiu por você o Senhor viu que você está fazendo o que ele chamou para fazer e ele cuida de você amém nós estamos tentando ser instrumentos de Deus em uma hora especial da história da humanidade e Deus nos orientou para que tivéssemos esta live a fim de comunicar um sentimento que está em nosso coração aleluia eu tenho feito esta obra de Deus por muitos anos hoje já é uma dimensão menor bem menor do que antes e eu vejo agora um jovem pastor que Deus tem levantado e que pode fazer coisas extraordinárias que pode avançar de uma maneira que vai além das nossas expectativas há uma pessoa que se chama Gideão e está nos assistindo passou o nome dele na tela Gideão é a mesma coisa Gideão Gideão aproveite que você se chama Gideão e faça o que Gideão fez talvez a sua discussão com Deus seja esta eu sou incapaz então me diga quem é capaz Gideão era capaz talvez a sua dúvida é a respeito de suas origens e você sabe das origens de Gideão ele mesmo disse é minha tribo não tem nenhum insignificante e você talvez diga que você não tem armas e as armas que você vai usar na obra de Deus são suas ou são as de Deus se você não tem você nunca vai ter agora se você usar de Deus elas estão prontas desde que Deus estabeleceu a sua obra aqui na terra então Gideão seja aquilo que o seu nome diz seja um Gideão agora não esqueça você tem que ter buzina e você tem que ter tocha e você tem que estar submetido à autoridade da liderança que Deus estabeleceu se você tem buzina se você tem tochas se você tem humildade e está debaixo da autoridade não há quem impeça você de ter sucesso na vida receba de Deus algo novo receba de Deus uma unção do Espírito e determine em seu coração que ontem foi o último dia em que você se sentiu derrotado porque hoje você já começa a ser vitorioso bendito seja o nome seu eu vou perguntar ao pastor André se ele se lembra de um incidente que aconteceu seria negativo seria triste se na verdade não tivesse uma significação espiritual tão profunda você se lembra pastor André no dia que foi ordenado ao ministério pastoral como eu me lembro pastor todas as pessoas fala 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 meus pesos hein o senhor falou você é um evangelista foi foi todas as pessoas descendo culto abraçando o pastor André meus parabéns eu cheguei pra ele meus pesos ele ficou vermelho mas como peso você rapaz meu Deus te chamou foi pra evangelista foi pra ganhar o mundo pra Cristo sabe porque eu estou lembrando isso? porque tem algum evangelista aqui frustrado frustrado porque é evangelista mas o puseram como pastor e ele achou que por ser pastor não pode ser evangelista ele está nos assistindo aqui agora tão santo como o senhor está conosco tão certo como são 21 horas e 29 minutos nos Estados Unidos 22 e 30 no Brasil você está frustrado porque você é um evangelista que não é evangelista pois bem esqueça o título ministerial de pastor e atente para o que Paulo escreveu na carta que ele veio a Timote faze a obra de um evangelista vai pelo mundo vai pelo mundo atenta para o talento que Deus te deu a vocação que Deus te deu a missão que Deus te deu o desafio que Deus te deu inclusive prepara-te para sofrer é melhor sofrer fazendo a obra de Deus do que gozar sem a graça dele sem o favor dele sem a bênção dele meus irmãos nós temos mais cinco minutos para concluir não queremos abusar da bondade dos irmãos mas se alguma pessoa realmente ter sido trocada por Deus e tem decidido tomar algum passo novo na sua vida a pessoa que acabou de escrever agora pode repetir por favor não deu para eu ler a sua frase eu sou evangelista e não vi o restante se for possível repita se você quer deixar um testemunho de como Deus está trabalhando na sua vida quando o pastor André me disse depois das cruzadas na América as cruzadas em Guiné-Bissau eu disse temos que fazer uma live para que mais pessoas saibam que ainda existe uma oportunidade para fazer a obra de Deus aí está Kai Kioch muito obrigado pelo seu nome aí pastores que são pastores mas sem ministério de evangelista por favor não abandonem esse ministério não minimizem essa oportunidade Billy Graham o homem que naturalmente no evangelho de Cristo a nível mundial o homem de maior expressão no século passado ele dizia sempre se querem que eu fique alegre quando falarem comigo me chamem de evangelista aleluia pastor pastor André o nome dele já passou aqui mas ele sabe que ele está pedindo oração e Deus sabe o que é que ele precisa olhe por ele agora por favor Deus sabe o nome dele ele já passou aqui o nome Senhor nós oramos por este teu filho aleluia alcança ele agora Senhor dentro do coração com o Senhor na alma Senhor e traz a tua restauração para ele Senhor restaura ele de dentro para fora para que no nome de Jesus Cristo o teu filho amado este teu servo Senhor volte a produzir aquilo que o Senhor em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos amém Deus está ouvindo olha, olhe por mim evangelista Lincoln nós vamos desprezar um pedido desse, pastor André evangelista Lincoln, pode orar Deus está conosco o Senhor conhece melhor do que nós o Senhor tem falado com ele hoje de uma maneira maravilhosa a palavra do Senhor aqui Pai, no nome de Jesus desperta nele o dom que o Senhor depositou na vida dele e ele se levante hoje hoje a partir de agora uma nova história na vida dele, uma história Senhor, de um ganhador de almas homem de Jesus amém pastor André, para concluir eu queria dar duas informações primeira, com muita alegria eu informo a todos aqueles que nos acompanham que hoje completamos mil e um itens na biblioteca digital mil e um itens bíblicos todos eles bíblicos pbsgeselgomes.com nada mais você vai encontrar segundo no próximo mês de outubro nós vamos ter um Senapev presencial porque tivemos um live semana passada aqui em Orlando vale a pena estender o convite para o Senapev em outubro, pastor André? se vale a pena diga porquê sim, esse vai ser o presencial presencial em outubro aqui em Orlando ah, maravilha olha Senapev é algo imperdível quem mora quem vive aqui nos Estados Unidos ou até mesmo fora várias pessoas de Senapev aqui nos Estados Unidos já vieram pessoas de outros outros países participar é algo que você quando você participa é um divisor de águas é algo que você sai equipado não é apenas informação mas você sai equipado para fazer a obra do Senhor com mais excelência ainda então eu convido você e não fique de fora se você pode estar venha estar conosco vai ser maravilhoso muitíssimo obrigado pastor André que alegria poder ter a sua participação nessa live meus queridos irmãos alguns que estão entrando agora mas nós vamos terminar já estamos aqui desde as uma hora atrás as 21 e 30 horas do Brasil e Deus abençoe a todos ricamente e os faça prósperos nós queremos ter algum dia notícias de que o resultado desta live foi que algumas pessoas tomaram uma decisão na sua vida e mais milagres mais cruzadas mais almas mais campos abertos mais visão mais expansão acontecerá tudo isto para a glória e honra do nome do Senhor a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de nosso bom Deus nosso eterno e grandioso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que estão imbuídos do propósito de ganhar almas e pertencem ao reino maravilhoso Senhor desde agora e para sempre amém 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 muito obrigado pastor Gisele de todo o coração espero em breve estar perto aí do Senhor para lhe dar um abraço pessoalmente dê um grande beijo na irmã Maura e em toda a nossa família amém Deus te abençoe tenham uma noite de descanso aí no Brasil aqueles vazios onde quer que sejam Deus seja louvado para sempre e eternamente amém amém